Fala pessoal, aqui é o professor Juan. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Eu tenho uma pergunta pra você. Você já virou à noite, acordado, estudando? Olha, hoje nós vamos falar sobre descanso, nós vamos falar sobre o sono. Eu já fiz isso várias vezes, mas depois que eu aprendi que isso não adianta de quase nada, eu deixei isso de lado e comecei a seguir uma rotina de estudos. E eu quero falar pra vocês sobre neurociência. Por que que ficar sem dormir, ficar sem aquele cochilinho que a gente precisa às vezes na parte da tarde, atrapalha tanto a nossa forma de aprendizado? No momento que você está estudando, durante todo o dia, você tem o hipocampo, que é uma das partes do cérebro pra onde vai o conhecimento que você acabou de aprender. Só que esse conhecimento, ele fica no hipocampo até que você vai dormir e ele é transmitido pra outro local do cérebro. O professor Siddhartha Ribeiro, do Rio Grande do Norte, tem vários estudos que mostram que, durante a fase do sono, o conhecimento sai do hipocampo e migra pra outra parte do cérebro. E quando ele migra pra outra parte do cérebro, é nesse momento que o conhecimento se torna fixo. Ele passa a fazer parte do seu arcabouço de conhecimento. E esse conhecimento, então, pra que você consiga acessá-lo, é necessário que ele tenha ficado fixo. Então, se você passa a noite em claro, se você não dorme bem, isso vai interferir em todo o seu processo de aprendizado. Eu mesmo demorei muito tempo pra aprender isso. E eu sacrifiquei muitas noites de sono e, com certeza, muito de aprendizado. Ah, professor, mas dizem que eu tenho que dormir oito horas por dia. Isso é obrigatório? Antigamente, achava-se que sim. Hoje em dia, a gente já sabe que o sono vai variar de pessoa pra pessoa. Ou seja, eu cheguei na conclusão de que eu preciso de oito horas de sono por dia. Tem outras pessoas que precisam de cinco, seis, sete... Como que eu sei isso? Marca o seu horário lá no despertador. Oito horas. Você acordou bem? Vai diminuindo 10, 20, 30 minutos a cada dia pro despertador mais cedo. E você vai descobrir quando que você vai acordar cansado e a partir de qual tempo você acorda disposto pra estudar e pra fazer a sua rotina do dia, tá? Então, não adianta ficar durante a noite acordado estudando pra uma prova que vai ser daqui dois ou três meses, certo? Porque o sono é que vai trazer esse conhecimento permanente na sua cabeça. Professor, mas então como que eu faço pra conseguir estudar tudo durante o dia? Isso é organização. Você precisa de uma planilha de estudo. E isso é outro assunto que nós vamos comentar aqui em outro momento. Então, o sono é importante? Extremamente importante. E já foi também visto em outras pesquisas que crianças que dormem logo após aprender alguma coisa armazena essa informação muito mais rapidamente. Então, ela aprende e vai tirar um cochilinho. Ela aprende muito melhor. E isso funciona também para nós. Então, dormir o período que é necessário pra você é muito importante. Não deixe de dormir pra virar a noite estudando achando que vai adiantar o conteúdo, tá? Porque na maioria das vezes você não vai. Então, a gente se vê depois. Tchau!